Música Estamos aqui no primeiro encontro de direitos humanos da cidade de Peneiro. Tivemos a oportunidade de debater esse tema tão importante com diversas personalidades. Representantes da comunidade LGBTQIA+, quilombolas, ciganos, representantes de entidades civis como a Casa de Rankines, o Lar São José. Enfim, foi um momento muito especial e no final entregamos prêmios para essas personalidades. Música Música Música